Não é fã dos Beatles, detesto rock'n'roll Só pensa em cinema, esse brotinho me dá pena Meu benzinho não é de nada, nem parece minha namorada Eu confesso que não sei, porque me apaixonei Ela é a garota quadrada Adora o Beethoven, não conhece o Pelé Não entra no meu carro e só quer andar a pé Meu benzinho não é de nada, nem parece minha namorada Eu confesso que não sei, porque me apaixonei Ela é a garota quadrada Ela não sabe nem dançar, veja que horror Mas é a única que pode dar-me um mais sincero amor Não vê televisão, prefere estudar E diz que o seu plano pro futuro é casar Meu benzinho não é de nada, nem parece minha namorada Eu confesso que não sei, porque me apaixonei Ela é a garota quadrada Ela não sabe nem dançar, veja que horror Mas é a única que pode dar-me um mais sincero amor Não vê televisão, prefere estudar E diz que o seu plano pro futuro é casar Meu benzinho não é de nada, nem parece minha namorada Eu confesso que não sei, porque me apaixonei Ela é a garota quadrada Eu confesso que não sei, porque me apaixonei Ela é a garota quadrada